Antes de assistir os resumos, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Capítulo 81, terça-feira, 10 de setembro. Mão de Vaca diz que Paulo Roberto pode ser o outro sócio do tráfico. Antônio leva um buquê de flores para Sofia e se surpreende ao vê-la com Lima. Ela tenta se explicar, mas o taxista diz que está tudo acabado. Pedro diz que seu filho deve parar de investigar o caso e eles discutem. Edson tenta se desculpar, mas Rafael lhe acerta um soco. Beatriz pede as relatórias das últimas compras do laboratório e Paulo Roberto fica tenso. Bruno observa Edson e o rapaz percebe. Graça e os outros policiais instalam equipamentos de escuta na República. Paulo Roberto contrata um homem, Hélio, para matar Gabriela e fazer aparecer o acidente. O reitor fica surpreso ao ouvir Pedro falando sobre a acusação de mão de vaca. E aí E aí E aí E aí